Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui de volta pra vocês com o nosso Modo Carreira com Mila. Rapaziada, já peço pra você deixar o seu like aí que é muito importante no começo desse vídeo, rapaziada. E se você é novo, se inscreve aí embaixo nesse botão vermelho. E claro, ative o sino de notificação pra você não perder os próximos conteúdos aqui do canal. E claro galera, me segue aqui no Instagram, vai tá aparecendo na tela aí pra vocês. E no primeiro link da descrição. E também galera, é muito importante a interação de vocês aqui no vídeo. Então deixa nos comentários o que vocês estão achando, o que tem pra gente melhorar. Se vocês estão curtindo aqui essa série na segunda temporada com a equipe do Mila. Bom, antes da gente avançar o nosso calendário aqui galera, a gente vai pesquisar aqui alguns jogadores que estão em pré-contrato. Ou seja, jogadores em fim de contrato. A gente só vai lá, dá uma proposta pelo salário e aí sim a gente contrata esses jogadores. Após seis meses, após o final da temporada, ele vai chegar no nosso clube. Então a gente vai pesquisar esse tipo de jogadores agora. E galera, o nosso primeiro jogador aqui em pré-contrato é ele, Luiz Soares do Barcelona. O contrato dele acaba em seis meses. Eu vou adicionar ele aqui à lista de transferência. Nosso segundo jogador aqui rapaziada é o Leroy Sané. Por incrível que pareça, o Manchester City não renovou o contrato com esse jogador. Então, eles estão perdendo. A gente vai adicionar ele aqui agora à central de transferência. Nosso próximo jogador é ele, rapaziada também do Barcelona. Ivan Rakitic aqui, vamos lá adicionar ele à central de transferência. Um ótimo meio de campo. Dá para, com certeza, jogar mais uns dois anos aí em alto nível. Então, vamos lá aqui adicionar. E galera, olha só quem está em pré-contrato aqui. Goleirão Chesney da Juventus. Galera, o nosso próximo jogador aqui é ele, Thiago Silva. Para quem não sabe, Thiago Silva jogou já no Milan. Então, eu gostaria que, pelo menos, ele jogasse mais uma temporada aqui no Milan. Então, vamos lá tentar repatriar Thiago Silva de volta à equipe do Milan. Bom, galera, a gente já está aqui na central de transferência. Então, vamos lá já negociar com o Luizito Soares, galera. Olha só, imagine só a gente jogando com o Luiz Soares no Milan. Vamos aqui colocar ele como importante a função no clube. Ele quer ser crucial, beleza? Vamos aceitar, então. Beleza, ele aceitou três anos de contrato, rapaziada. Vamos aqui desconsiderar a multa. Não quero multa recisória. Salário, ele abaixou. Só que ali, rapaziada, mano, olha o bônus que ele está pedindo. Muita coisa. Luva também. Vamos aqui abaixar. A gente pode dar até 500 mil para ele ali de luva. E um salário, ó. Ele ganha 260. Vamos manter 260 e uma luva ali de 500. Vamos ver se ele vai aceitar. Não era isso que ele esperava, mas ele aceitou. Então, sim, rapaziada. Contratamos o nosso primeiro jogador aqui por pré-contrato. E vamos lá agora contratar o Sané, galera, por pré-contrato, mano. O Manchester City bobeou demais. Bom, ele quer ser crucial, obviamente, que eu vou aceitar. Rapaziada, o Manchester City bobeou demais, mano. O Sané é 25 anos, 88 no geral. Pode evoluir ainda mais. E, mano, os caras não renovaram o contrato com ele. Está de brincadeira o Manchester City. Ó, cinco anos de contrato, ele aceitou tranquilamente. Vamos aqui desconsiderar a multa, né, galera? Tem um porém, mano. O salário desses caras é caro, mano. É muito caro mesmo, mas beleza. Vamos aqui, ó. O salário dele é 270. Vamos mandar aqui 280. Vamos aqui. Eu acho que ele vai aceitar, rapaziada, tranquilamente. 280 ali por semana. É uma proposta justa, ele aceitou. Beleza. Está aí. Contratamos o Sané, rapaziada. Rapaziada, vamos lá então tentar contratar aqui o Raktit agora, beleza? Eu sempre quis testar ele no FIFA. Nunca tive a oportunidade. E na próxima temporada a gente vai poder jogar com ele. Caso a gente consiga a contratação dele aqui agora. Vamos lá então contratar o Raktit. Galera, contra a oferta aqui, ele quer duração de contrato de dois anos. Mas eu quero quatro. Vamos ver se ele vai aceitar quatro anos de contrato. Dois anos. O Raktit colabora contra a oferta. Três anos de contrato, tá? Beleza. Vamos aqui. Ele aceitou três anos de contrato. Acho que ele vai aceitar tranquilamente, galera. Beleza. Ele aceitou. Está aí, rapaziada. Mais um jogador por pré-contrato, mano. Eu sei que ele já tem 36 anos de idade, rapaziada. Mas uma temporada ele vai jogar tranquilamente em alto nível ainda. Então vamos lá contratar o Thiago Silva. Beleza. Ele aceitou. Está lá, rapaziada. Contratamos mais um jogador, mano. Esse pacotão, rapaziada, vai vir recheado de jogadores, hein. Pacote de reforço do Mila. Vai vir pesadíssimo para a próxima temporada, mano. Só contratação top, mano. Vamos aqui. É porque a gente está precisando de um goleiro de reserva. E a gente vai aqui, ó. Contratar o Chesney, exatamente. Da Juventus, mano. Ele tem 88 no geral, mano. Donnarumma tem 89. Está quase no 90. E a gente tem dois goleiros aí. Praticamente os dois melhores goleiros desse jogo, mano. Beleza. Ele aceitou. Não, não quero colocar multa recisória, mano. Fiz cagada de novo. Ah, não acredito, mano. Que eu coloquei multa recisória no Chesney, mano. Meu Deus do céu. É a segunda vez que eu faço isso já. Eu vou enviar oferta assim? Não acredito, mano. Mas ele aceitou. Mas eu vou tentar renovar com ele, mano. Porque não dá para a gente deixar a multa de 170 mil no goleiro de 88 no overall. Eu acabei me dando mal agora. Tem mais um jogador aqui que está em pré-contrato. É ele mesmo, ó. Di Maria. Vou tentar contratar o Di Maria sim, rapaziada. Porque eu quero montar um time máximo para a próxima temporada. Beleza. Ele aceitou, rapaziada. Contratamos, então, o Di Maria. Rapaziada, dá uma olhada aqui nos jogadores que a gente contratou para a próxima temporada. Di Maria, Soares, Sané, Rakitic, Chesney e Thiago Silva, mano. Olha só o time que a gente está montando para a próxima temporada. Já avisando a próxima temporada aqui do Mila, galera. E, galera, contra o Fresnone aqui, a gente vai simular essa partida, beleza? Fora de casa. Espero que a gente consiga vencer nosso adversário aqui. Vamos lá, rapaziada. Vencemos 4x0. Royce, Leão e 2 gols de Ibrahimovic, rapaziada. Bom, galera, antes de a gente avançar aqui o nosso calendário para o jogo de quarta-feira, vamos aqui a simulação desse treino. Olha só, o Williams foi para o 7x7 e o Liu foi para o 7x2. Hakimi está encaminhando ali já para o 8x5. Hakimi tem uma evolução muito boa, galera. Então, isso ajuda bastante aqui no crescimento dele. Vamos aqui agora avançar para o jogo de quarta, porque esse jogo aqui, galera, praticamente é tudo ou nada. A gente tem que vencer de qualquer jeito a Juventus para a gente avançar para a próxima fase, que é a semifinal da Copa da Itália. E, galera, para esse jogo aqui contra a Juventus, vou testar uma nova formação, beleza? Essa formação aqui, a 4-3-3 conservadora. Modifiquei ali o Royce, coloquei ele um pouco mais avançado como segundo atacante, né? E vamos ver se vai dar certo, porque ali seria o Gabigol, né? Mas eu vou deixar o Royce nesse jogo aqui e vamos ver se vai dar certo essa nova formação contra a Juventus. Então, vamos lá, rapaziada, a Copa da Itália agora. Vem chegando a Juventus com um de bala. Avançou, soltou no Cristiano Ronaldo. O Donnarumma já faz uma ótima defesa aqui aos 3 minutos. O cara já mostrou aquele cartão de visita, né, rapaziada? Bateu para o gol, valeu, Donnarumma. Que defesaça, hein, mano? Ah, Hakimi, experimenta daí, Hakimi. Experimenta, Hakimi! Chesney! Que defesaça do Chesney, rapaziada. Para cima, garoto. Vem o Pulisic, já invadiu a área, Pulisic. Toca para trás e... Vibra! Vamos, Lila! 1 a 0! Mano, praticamente nos acréscimos do primeiro tempo a gente consegue fazer esse gol, mano. A gente tava precisando fazer esse gol, rapaziada. Lá em cima, viu? A passagem do Carvajal. Cruzamento... Cruzamento... Ô, louco! Não acredito, mano! Não, galera, olha isso, mano. É muita mentira. Ah, mano, não dá, velho. Não dá para acontecer esse tipo de coisa. Olha, ó. A gente tomou um gol da lateral, praticamente, mano. Vamos, Gabigol! Faz o gol! Não! Que defesa do Chesney! Valeu, Pulisic. Que jogadaça, mano. Quem sabe o gol de cabeça agora? A gente tá precisando de um gol, rapaziada. Ah, mano. Ptcou a bola na cabeça dos carinha ali. Calma, quem sabe o último ataque. Não, não deu tempo, rapaziada. O último ataque. Eu acho que agora é prorrogação, mano. Bola no Ibra. Vai, vai ter que finalizar daqui mesmo. Vamos, Ibra! Nossa, que defesa do Chesney. Bola no Ibra. Devolveu. No Gabigol. Vai, Gabigol! Boa! Vamos, milhão. 117 minutos, velho. Até errei ali a narração, mas beleza. O importante é que foi gol. E é 2x1. Olha o Ibra. Puxou toda a marcação, velho. O Gabigol só tirou. Eu fiquei com medo de chutar, mano. Sinceramente. Quase pipoquei, rapaziada. E tá lá, rapaziada. Vencemos! Avançamos pra semifinal da Copa da Itália, amigos. Jogo difícil, mano. Aquele gol improvável do Carvajal, né, rapaziada? Dificultou bastante aí. Porque só foi aquilo praticamente da Juventus, rapaziada. Depois a gente conseguiu jogar bem aí. Ibra melhor da partida. Então vamos lá, rapaziada. Simular esse jogo aqui contra o Benevento, né, rapaziada? Não sei se assim se pronuncia corretamente. Vamos lá. Em busca de mais 3 pontos aí, ó. 3x0. Royce, Pulisic e Barbosa entrando ali no segundo tempo. Acho que o Barbosa saiu um pouco melhor, né, rapaziada? Que o Royce ali naquela função. E agora, praticamente as 10 horas restantes aí. Vamos aqui encerrar o período da janela de transferência. A gente só contratou jogadores em pré-contrato. Por isso que vão chegar só na próxima temporada, beleza? E lembrando que a gente não tem muito dinheiro. Então, acho que não tem boas opções nesse valor de mercado com 17 milhões. Mas, é isso aí, rapaziada. As transferências mais caras aqui dessa janela foi Fernandes pro Bayern de Munique. O Coman vai jogar no Atlético de Madrid. E o Goretzka vai jogar na Juventus, beleza? Então, vamos aqui encerrar o período da janela de transferência. E, galera, temos aqui a notificação dele. Zlatan Ibrahimovic. Vamos ver o que ele tem a nos dizer, rapaziada. Estou contente com o que você tem me deixado jogar. Obrigado, professor. Nossa, 3x ele já agradeceu. E eu nem tinha visto, mano. Mas, beleza. Vamos aqui, então, responder, né, mano? Cadê a conversa de jogadores? Vamos aqui, ó, responder. Vou falar que eu tenho orgulho de você, mano. E é nóis. Vamos lá dar aquela moral pro Zlatan Ibrahimovic. Né, galera? Parece que eu nem gosto de amorar pro cara. Mas, vamos lá. Vamos avançar aqui pro próximo jogo. Galera, contra o Genova, eu vou simular, beleza? Eu vou simular contra o Genova aqui. Fora de casa. Espero que a gente consiga vencer. Vencemos. 1x0, placar mínimo. Pulisic, ó, 56 do segundo tempo. E, galera, logo de cara aqui já temos a semifinal, mano. Pensei que ia demorar mais. Mas, é isso aí. Vamos lá. Vamos com tudo aí pra cima da Lazio, nosso próximo adversário. Vamos lá. Copa da Itália. Dessa vez, a gente vai jogar em casa no San Siro. Boa bola. Na direita. Pulisic. Cadê o Ibra entrando na área? Tira. Extra coxa. Ih. Olha o Ibra. Vai pintar. Olha o Ibra fazendo um golaço. Gol. Vamos, Mila. Tá lá, mano, aos 6 minutos. Relembrando os velhos tempos, né, rapaziada? Botou na frente. Isso. Que bolinha no Vidal, hein? Vai, Vidal. Só fazer, Vidal. Ah, pegou na trave. Sobrou no Ibra. Boa. Vamos, Mila. Que isso, hein? Dois gols. A sorte tá do nosso lado dessa vez, rapaziada. Que bola do Ibra. O Vidal chutou ali no capricho, na trave. A bola voltou bem no pé do cara. Mas não tem como desperdiçar. Opa, a bola enganou o Pulisic, mano. O que que dá a bola ali? Aí, Parolo. Origui de novo. Calcanhar. Parolo. Calcanhar na bola. Vai tentar o chute. Dona Aruma. Tá bom, Mendi. Isso aí. Chuta pra qualquer lado. É importante tirar o perigo. Ó, olha só a gente vacilando, mano. Valeu, Dona Aruma. Morra o Manholi. Sacanagem, mano. Foi nada. Ah, ele deu o pênalti. Nossa, que que é isso? Olha só o pênalti que esse juiz me dá, mano. Nada a ver. Nada a ver esse pênalti, velho. Sou mais você, Dona Aruma. Sou mais você, Dona Aruma. Monstro. Vai, Vidal. Boa, Vidal. Estufa a rede. Bolaça do Rois. Mendi. Não foi fominha. Achou o Vidal ali no meio da área. Tocou e falou, faz, Vidal. Faz, Vidal. 3x0, rapaziada. Ah, mano. Olha só. Ainda bem que a sorte está do nosso lado. Demais, cara. Olha só o gol que o cara perdeu. Olha o Canhete. A primeira dele. Olha o Miobe. O Miobe é o 10 do time. Que isso? Vamos lá, então. Olha o Canhete fazendo o primeiro gol dele como profissional. Boa, Mila. Vamos. Mano, tem que trocar a camiseta do Miobe. Estou falando para vocês em alguns episódios atrás que já era para estar com a camiseta 10 do Rois, mano. Esqueço de trocar, mano. Mas, acabando esse jogo aqui, eu vou colocar a camiseta no Rois, mano. E tá lá, rapaziada. Fim de jogo. Mila está, rapaziada, de volta. Isso aí, mano. Vamos lá. Quem sabe o primeiro título aqui com o Mila, rapaziada. Nessa segunda temporada seria muito bom. A gente tá na final da Copa da Itália. O Mila vai ser grande de novo outra vez, rapaziada. Pode ter certeza. Galera, é o seguinte. Vamos lá para cima da Juventus. Dessa vez em casa pela Série A, mano. É o Juventus. Olha o Timo Werner. Devolveu. Rabiou. Tá de cara com um gol ali. Perdeu. Não pegou o carrinho. Vamos, Rois. Rois já invadiu. Só fazer Ibra. Só fazer Ibra. Vamos, Mila. 1x0, mano. É isso aí. Mano, vamos que vamos. Boa, Rois. Mano, carinha. Foi da maldade ali, hein. Se pega aquele carrinho, quebra as pernas do Rois. De bala. Cristiano. Donnarumma. Só mais você, Donnarumma. Para o Ibra. Opa, empurrou. Olha o Zagadu fazendo um golaço. Que isso? Vamos lá, meu zagueiro, então. Olha o Romainho. Olha o Romainho fazendo um golaço. Vai, Zagadu, de novo. Vem Ronaldo. Olha o Werner. Mais atrás. Que jogadinha golaço. Aí não teve como, rapaziada. Tá vendo, ó. Aqui não faz tol, mano. É a lei. É a lei do futebol isso. Ai, caramba. Ainda bem que o juizão acabou. Porque era complicado aqui pra gente, rapaziada. A gente tava sofrendo uma pressão aqui, né. No final do primeiro tempo. E é 1x1. Eu perdi aquele gol. Devia ter chutado com o Rois. Vamos lá, volta pro segundo tempo. Nosso time tá cansando rápido agora, hein, galera. Vem o Werner. Olha só, de bala. Soltou no Werner. De novo, Donnarumma. Espetáculo de defesa, mano. Vamos, moleque. Faz esse gol lá. Ah, mano. Nossa, que passe pro Ibra. Ah, mano. Esse Chesney tá hypado, velho. Tá em cima. Ibra de cabeça. Vamos, Ibra. Não, não. Perdeu. Ah, cara. Foi falta, mano. O cara fica segurando também até a mãe junto. Ah, mano. Foi falta, juiz. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Infelizmente, não deu pra gente vencer. A gente foi bem superior ao nosso adversário, aí, rapaziada. Só que a gente não soube aproveitar isso aí. Mas tranquilo. Pelo menos conquistamos aí um ponto em casa, né. Obviamente que eu queria a vitória, mas acontece. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do nosso Modo Carreira, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. E valeu!